E os motoristas de aplicativo, seja de Uber ou outras plataformas, vão poder se inscrever como microempreendedor individual. A notícia é dada pelo Ministério da Economia, que já confirmou que estuda um decreto para poder regulamentar a exigência de inscrição de motoristas de aplicativos no INSS. Vale dizer pessoal, vale lembrar que a lei número 13.640 do ano passado, que regulamentou a profissão de motorista de aplicativo, vai servir como base para os estudos do Ministério da Economia. A pasta pretende abrir a possibilidade de que o motorista que age de maneira autônoma se inscreva como MEI, microempreendedor individual, pagando então uma alíquota de 5% do salário mínimo. Nesse caso, ele vai receber um benefício menor de aposentadoria, que é limitado a um salário mínimo, desde que ele contribua por pelo menos 15 anos e tenha idade mínima de 60 anos para mulheres e 65 anos para homens. O motorista de aplicativo também pode escolher pagar alíquotas maiores, como por exemplo, alíquotas de 20% sobre o faturamento como contribuinte individual. Só que nesse caso, o profissional autônomo vai ter direito a um benefício maior que o salário mínimo. Nas duas situações, o motorista não vai receber apenas a aposentadoria, mas ele tem também direito a outros benefícios, como auxílio-doença, licença-maternidade, motoristas mulheres no caso, tem direito a aposentadoria por invalidez e também ao auxílio-reclusão. E é importante lembrar também que apenas o seguro-desemprego está fora da lista, porque o trabalhador vai contribuir como autônomo e não como funcionário de uma empresa. Mas basicamente é assim pessoal, em resumo de tudo isso, eles querem fazer que o motorista de aplicativo tenha a possibilidade de ser um micro-empreendedor individual. Daí então, como todo MEI, ele vai pagar uma taxa de imposto em uma única guia, no caso ele vai pagar algo em torno de 50 reais por mês, e pagando isso, ele passa a ter direitos trabalhistas, como por exemplo, uma aposentadoria lá na frente, ele vai ter também direito a esses outros benefícios que eu já trouxe aqui para vocês, como por exemplo, o auxílio-doença, a licença-maternidade para mulheres, entre outros aí. Então, é bastante interessante para quem quer sair da informalidade. Mas, se você quiser ser informal, ainda dá também, né? Bom, pessoal, vou ficando por aqui. Se você é motorista de Uber, ou tem interesse nessas plataformas de aplicativo de carro, né? Levar pessoas, ganhar dinheiro assim, então inscreva-se aqui no canal Contabilidade TV. Aqui eu estou sempre trazendo vídeos aí falando sobre empreendedorismo, economia, política e muito mais. É importante ficar atualizado para a gente poder se dar bem na vida, né? Tem que estar informado, pessoal. Então, inscreva-se aqui no canal. Muito obrigado. E comenta aí o que você achou aí dessa ideia do governo aí, de poder dar o direito aos motoristas de aplicativo se inscreverem como microempreendedor individual. Comenta aí, pessoal. Muito obrigado e até a próxima. Você curte carros? Quer saber mais detalhes e curiosidades sobre vários modelos? Quer uma opinião imparcial e sincera? Então vem com a gente. Nós somos engenheiros que não entendem nada de jornalismo e que somos apaixonados por carros. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho